A importância desse trabalho é a possibilidade de fazer um trabalho com a ideia de comunidade participativa onde os quinhás, os waimiri e atroari, eles participam ativamente, eles realizam o trabalho, eles não precisam sair dos seus territórios, considerando toda a violência que eles sofreram, eles temem muito essa saída do território e esse trabalho permite o atendimento aos quinhás dentro dos territórios deles e o atendimento feito de quinhá para quinhá, sem a intervenção de nenhum não indígena, apenas a coordenação de uma defensora à distância. Para mim é muito importante levar esse prêmio para os quinhás e mostrar para os quinhás que eles podem, eles podem, como aprenderam o que é defensoria, como faz defensoria, como funciona a defensoria, eles aprenderam muito rapidamente e hoje realizam o trabalho e tem o sangue tão verde quanto o nosso. Obrigado.